Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão, e seja bem-vindo ao meu canal. Como vocês podem ver aí, hoje tá a turma toda aí, rapaziada, o Mito ali, com a máquina, e o Mateuzão ali, no trator. E aí, rapaziada, beleza? Ô, tranquilo. Beleza? É isso aí, moçada, aí ó, como vocês podem ver, o funcionário tá crescendo aqui, moçada, vamos que vamos, hein? Vou tá lendo os comentários aqui, rapaziada, os caras tá dando uma manutençãozinha ali, como vocês podem ver, hoje é silagem. Então vai se inscrevendo aí no canal, deixando aquele like top, pra você não perder nenhum vídeo e confira o sininho lá, beleza? Ó, Ricardo Ciguerza, quarto a deixar like e primeiro a comentar, valeu Ricardão, forte abraço, isso mesmo, hein? Éder Carlos Assela Ramos, grande Vitão, manda abraços aqui pra nós, do Paraguai. Você é Mito? Ôê, Éder, obrigado pelo carinho, amigão. Tamo junto aí, viu? Forte abraço pra você. Agroficanha, do Matheusão aí, ó, parceiro nosso, muito top a fazenda, quero tá aí também na colheita. O legal é que até minha sobrinha apareceu no vídeo, tamo junto, irmão. Você vê aí, né, velho, aparece de todo mundo aí. Tamo junto, meu queridão, forte abraço, viu? Deixa a sobrinha aparecer, não dá nada não, passa com tudo. E, seguindo aqui, Felipe Rodrigues, o bicho da seda. Ô, Vitão, obrigado pela divulgação dos gatos. Imagina, amigão, aí, mais uma vez, quem quiser gato, o bicho da seda tem 7 mil gatos lá, gato, deu o CRI igual o Cueio. E tem gato, paga tudo quanto é lá, lá ele não tá aguentando a ração, então ele tá querendo doar. E, ele tá, ele agradeceu, tamo junto, bicho da seda. Tamo junto, meu, forte abraço pra você. E ele falou, seu gatão gostoso, aí, sobre isso eu não posso comentar. Fica a critério aí, velho. Pablo Gamer, salve, tá top, hein, Vitão, abraço, amigão. Tamo junto, Pablão, nós. Johnny Play, like. Valeu, Johnny Play, sempre com o like dele aí. Fã Brasil Games, ô fã, da hora sua série lá, hein, velho. Forte abraço pra você, hein, tamo junto. Mito dos mitos dos mitos dos mitos, tem a Fazenda BL lá, ó. Aqui os caras é diferenciado, um tem a Fazenda Clésia, outro tem a Fazenda BL, velho. Os caras é top, quem é os diferenciado aqui na série. Degames, top demais, galera. Muito bom mesmo, parabéns. Ô, irmão, tamo junto, sabe disso, né? É nóis. Valeu. Ikigamer, opa, salve, salve, parceiros. Tamo perto, hein, falta 60 inscritos para mil. É isso aí, hein, tá chegando, galera. Vamos que vamos. Bora, galera, larga essa preguiça e bora se inscrever e compartilhar o canal. Tamo junto, irmão, deserto de bom pra você, pro Dé e pra todo mundo. Obrigado, Ikig, pelo carinho, amigão. Vamos que vamos, hein, essa força sua é isso aí. Agora eu vou passar a bola aí pro Degames aí, dá o seu recadinho, amigão. E depois, puf, canha lá, completar pro gol. Beleza. Vamos ver, ó. Galera, próxima série lá no Minha. Não esquecendo da BL, que ainda tá no meio da série lá ainda, mas... Um Paranazão lá, em Mapão Forgado, que eu tô terminando de fazer. O mapa tá sendo editado quase inteiro, praticamente. Tô mexendo no relevo tudo, mapa, árvore, plantação, curva, tudo. Mexendo em tudo lá, nele. Vai ficar um mapa bom bem top. Já tá, na verdade, a sede já tá praticamente pronta. Falta alguns detalhinhos ou outros. Tô terminando agora de mexer no restante do mapa, tá? Suei muito lá, gastei muitos itens lá. O Vitão plantou umas 5 mil árvores lá, naquele mapa lá, então... Verdade, verdade. Tá, tá um mapa bem diferente do normal. Não vou falar que o mapa aqui é, claro... Já falei que eu não vou tá dando muito spoiler. Tá certo. Mas não perde os vídeos, que já já ele aparece pro meio ali dos vídeos da Fazenda BL. Pelo menos na apresentação dele. Não vou falar que eu já vou tá jogando nele agora. Mas pra ir na apresentação, quando tiver pronto, eu já vou tá mandando lá. E eu acho que o próximo vídeo da Fazenda BL lá, vamos ver como é que tá. Talvez vai ser colheta, hein, galera. Então não perde não, que vai começar a brincadeira lá. Você tá brincando, cara. Esse terreno é bruto, cara. Lá é top, hein. Ah, o primeiro terreno perto da sede de ali já tá grande, velho. Ô, Dela, é top. Lá tem minha assinatura, hein, galera. Eu vou dar com a 40 a 40 lá, hein. O bicho vai pegar. Ah, vai comer um pó lá, hein. Vamos lá, Matheuzinho. Mete pro gol aí, velho. Beleza, beleza. Seguinte, galera. Eu tô com uma série top. Pelo menos eu tô achando que tá top a série, né. Tá top, tá top. Diferenciada, velho. É, uma série da Fazenda Class. Ainda hoje e amanhã não vou tá postando vídeo, porque tamo nos apuros aqui, né. Tô meio apurado no plantio. Uma sexta, sábado e domingo já vai sair um vídeo atrás do outro. Aí, falta só um inscrito pra bater os 50, galera. Só um. Só um. Então, no próximo vídeo que eu já vou postar, eu quero que chegue na marca, pelo menos uns 60 inscritos aí, né. Porque quando bateu os 100 inscritos, eu vou tá com uma nova série, que vai ser a Fazenda Santa Ana. Daí eu já editei bastante o mapa, tá bem mudado. Tá ficando muito bonito, fazendo curva de nível, mudei as texturas dos terrenos, bastante coisa. E daí, vamos ver mais pra frente pra voltar na Fazenda Palmeiras também, né. da continuação lá. Tem que comprar o Fardão ainda, senão o Vitão vai ficar louco lá, se não comprar o Fardão, né, Vitão. Se eu não comprar, é capaz de apanhar ainda o Vitão, porque... E é isso aí, galera. Chega lá no canal, dá uma assistida lá na Fazenda da Cléss lá e se inscreve lá no canal. Falta só um pra bater os 50 inscritos aí. E é isso aí. E agora, o que é que nós faz aí, Vitão? Rapaziada, agora é pau no gato, hein, André. Você domina a máquina aí, ó. Vai que vai, irmão. Eu e um ateuzão, vamos na boleia aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Deixando aquele like, passando no canal da rapaziada aí, ó. Fortalecimento aí, que esses caras aí que vão ajudar os seis a ter mod brasileiro, hein. É esses caras que vocês estão vendo aí, viu. Os caras estão lutando aí pra um farm melhor aí, com séries bacana e sempre trazendo aquele conteúdo de qualidade do jeito que pode. Como você pode ver, o Deta fazendo um mapa novo aí com o que ele tem na mão e o Ficanha tá trazendo uma novidade aí, que é uma Fazenda Cléss, que até agora eu não tinha visto nenhuma aí pra PS4, né. Então, como vocês podem ver... Eu pesquisei em tudo, por enquanto só vi no... Os caras traziam o PC, né, pra console e por enquanto ainda não achei. Eu sou o primeiro, na verdade. Positivo, muito bacana. Então, galera, como vocês veem aí, ó. E o Deta com a série dele contínua da Fazenda BL, que, lembrando, um detalhe, é pra PC e o Deta fez pra console. Então, vale a pena passar no canal da galera aí, ó. Como vocês podem ver, o canal deles tão ali em cima, é só copiar e colar. E pau no gato, galera. Vamos que vamos aí, que a silagem já começou. Vixi Maria, agora ligou, meu. Vai começar a brincadeira. Esse negócio que vai sozinho pra se direcionar esse saci aqui. Qual? O cano, Deta? Vai sozinho. Vai sozinho. Olha o barulho dessa máquina, cara. Eu vou colocar aqui, eu vou dar uma diminuída aqui. Eu tô em 10 aqui. 10? Vamos lá, uns 8, um pouco mais. Mais devagarzinho. Você é louco, hein? Essa máquina aí, se cair no meio, a gente não é a gente, hein? Essa é bruta, hein? Meu Deus. A runqueira, cara. Eu de dentro do trator, você vai escutar ela. Rapaz do céu. Daqui tá dando pra ouvir, ó. Mas não tá indo pro lado aí? Não tá, né? Ou tá jogando? Fica aí. Fica mais pra trás dela. Não fica adiantado tanto. Isso. Isso aí, rapaziada. Os caras são diferenciados, hein? Bom, eu tô no aguardo aqui, galera. 77, 26 aqui. Caramba, vem cheir rápido. Já tá em quase 10 mil. Dá um toque aí pra mim, velho. Tô no aguardo aqui. Ah, eu já volto aí de caminho no armo aí, que... Vai virar a volta, hein? Ó, pode virar aqui. Top demais, hein, molecado? Olha aí, ó, quem gosta dos caras aí, ó. Deixa o like aí, hein? Turma tá crescendo aí, meu. Isso aí, hein? Se posiciona aí, já. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Aqui já tô muito bom. Pra mim, dá uns atrasinhos. Dá uns lagzinhos pra escladaças. Ah, pô. Tá. Silagem. Isso aí, velho. Cara, tá bonito demais, tá vendo daqui, ó. Nossa, velho. Depois vocês vão ver no vídeo aí, fica show, hein, meu. Você é louco. Essa máquina BR, hein, meu. Essa New Holland aí, hein. Nossa, essa aqui, eu já vi uma dessa aqui de verdade. Uma vez veio, veio no meu primo fazer. Tinha quatro caminhão e mais dois trator. E tinha vez que a colheçadeira ficava parada. Dretando que colhia, cara. Meu Deus do céu. É, não dá conta mesmo. De verdade, o batidão é feito, essas máquinas aí. É, sim. Essa máquina aí, velho, tá levando umas 15 ruas aí, velho. No mínimo. Não, ou mais. É porque eu não tô trabalhando de boca cheia aqui, velho. Ah lá. Dá uma segurada aqui, senão já enche a dor. Pra você ver, galera. Olha como que tá o batidão aí, ó. A maquinária tá top, hein. Ó, isso aqui é foda. Dá umas travadas, bichinho. Dá umas travadas. É, na hora que você vai ver, já tá... Já tá em cima lá. Tá em cima do negócio. Posicionei que eu já vou entrar, já moendo aqui. Nossa, o Deia tá fazendo golzinho, de verdade, velho. Nossa, liga a máquina, você dá aquela acelerada. Top demais, velho. Isso aí, rapaziada. É, galera. Os caras que manjam simular, tá aí hoje, ó. Só a nata do farm no PS4 aqui hoje, ó. Qual é que eu caio dentro dessa valeta com essa máquina aqui? Só perjuízo, né? Segura a mão, velho. Rapaz, seu. Maquinário zero. Tá com o prástico no banco aí, velho. Eu só dou maquinário zero pra você trabalhar, rapaz. Aí, Vitão, pode chegar encostando, gente. Demorou. Você sabe descarregar aqui, né, Ficanha? É, é onde que é, que eu nem sei onde que eu saio. Lado direito aí da máquina aí, ó. Tem os pneus aqui, ó. Ah, ali é onde que você tá? É. Pode chegar correndo aqui, que eu já vou sair aqui pela pontezinha. Vamos que vamos, galera. Vamos lá, vamos lá. Aí, pode parar, Deia. Pode parar, Deia. Deia, pode parar. Deia, pode parar. Lembra muito o barulho da CR, né, velho? É praticamente o mesmo barulho, né? Lembra mesmo, Deia. Tá em oito por hora, viu, Vitão? Demorou. Nossa senhora. Isso aqui é pesado, hein? Tô aqui subindo, patinando tudo. Um inseto por hora, mas se a gente tivesse cargado, nem subindo. Vitão, aqui é só esse campinho aqui ou aquele da frente também? Esses de trás aqui vai correr tudo, Deia. Pode pular lá. É. E vai caber aqui no seu entossilo? Ah, vai. Vai ter que caber. Matheus, você vai pulando em cima ali, macetando. É, Matheus. Dá uma amassada lá, velho. Senão vai ficar muito burro pra passar com o trator. Eu vou pegar outro trator então, porque esse aqui não vai. Beleza. Pega o T-8 que tá do Prado lá. Você quer vir pegar aqui perto da estradinha aqui, Vitão? Vou, vou. Eu tô só, eu tava ajustando a velocidade, viu que eu não tinha ajustado. Sim, beleza. E é, fica mais fácil. Na hora que você quiser. Bora. Pô, tá muito topo aqui de lado, velho. Nossa. Siladinha, nunca, pai, nunca tinha feito silagem. Tieta, primeira vez. Primeira vez, velho. Nossa. Patu tem a primeira vez. Tem a primeira vez, amigão. Olha aí, tá... Não é, vocês veem a visão que eu tenho aqui, cara? Tá top demais, cara. Nossa. Eu não esperava assim que ia ficar tão bonito assim, cara. Vocês vão ver a da soja, hein, velho. A da soja vai ser top também, hein. Vai. Galera, tem a da soja, tem o milho de grãos. Guarda aí que vem coisa boa com essa rapaziada aí, velho. Os caras é uso bruto, hein, meu. Vocês não estão vendo aí, hein. Ó, e a minha... A fazenda Paranazão lá, eu já tô vendo que o pai tá jogando em três de ovo, cãe. Vai tá lá, hein, velho. Beleza. Com certeza que eu vou querer jogar lá, né. Paranazão, né. É três máquinas. Já modifiquei os implementos lá também. E é top, hein, velho. Nossa. Nossa. Que mapa lindo que você fez, velho. Pelo amor de Deus, é um melhor que o outro. Paranazão, é o único que nós mora, né. Paraná, cunhado. Paranazão, é o único que nós mora. Ficanha, meio aqui já, hein. Fica ligeiro aí. Pode amassar mais aí. Fica cegado. A hora que dá uns 80, eu dou um top pra você. Já vem aqui ligado. Já tá meio play no Joaquim. Beleza. Dei, eu não quero amassar muito, porque senão vai começar a cair fora, Joaquim do Zinho. Não, não demorou. Nossa, o Dele tá indo muito bem na máquina, velho, Dele. Você é louco, hein. Igualzinho, cara. Mandando muito bem, cara. Nossa. Igualzinho, cara. Esse aqui colhe em linha também, ou colhe assim, a barra dela funciona com o jeito? Ah, Dele. Normalmente é em linha, né, mas dependendo da região, não tem muita diferença, né, ô Ficanha? Não, esse daí é qualquer jeito. O jeito que pegar, colhe. Sim, é verdade. Essas barras aqui é muito bruto. Se vocês quiserem em linha, só falarem. Não, fica sucedado. Por cima da árvore ali, ó. Eu vou entrar por barra da árvore aqui, que a barra sua é longa? Uhum. Isso. Eu vou ficar aqui no espero. Aguardando. A única coisa é que... Vai dormir aí, ó. Ficou indo, hein. Vai que corre o seu aqui com essa máquina. Eu vi aqui, bom, levado, de repente só vi os pedaços saindo aqui do canto. Ô, Rodé, ó o calombão fazendo na carga, que da hora, cara. Né? Aonde a máquina tá jogando ali? A descarga do farm das máquinas podia mudar um pouco, né? Podia. Dar umas manadas meio que pra baixinho, que eles... Jogar no chão, né? Isso. Sim, é verdade. A hora que sai o primeiro tuxo, né, velho? Não sai com a pressão. É tipo... Isso, você sai mais fraco e começa a... A engrossar, né? Não, certo, é verdade. Isso, é. Tanto pra grão, quanto pra essa, né? Aham. Ficanha, a linha atrás aqui, ó, mas fica longe pra ela não reconhecer a sua carreta, que o meu já tá em 85. Beleza. Espero, Jaquim. Carreta é tão alta que eu não consigo nem ver lá em cima, por dentro da primeira pessoa aqui, ó. A pau tá fazendo uns... Ô, tá ligado aquela plantadeirinha aqui? Beleza. Que você clica aí, olha lá. Sim. Cara, eu queria usar aquela lá, mas... Quando eu coloquei no tratorzinho lá, o bicho empinou. Ah, isso é cara. É mole? Nossa. Ah, eu queria usar, ficou bonitinho, cara, o conjuntinho vermelhinho. Ficou show. Nossa, ela é top aquela plantadeirinha, né, ó. E planta milho e soja, né. Ah lá, sim. Rapaz, o pneu dessa carreta tá com uma barriga, olha aí, galera. Nossa senhora, velho. Tá puxa. Tinha que ter calibrado. Tinha que ter calibrado. Tinha que ter calibrado, velho. Tô paradinho aí dentro, com medo da série. Sim. Pode ir. Ó, o picanha deu um trato aqui, moleque. Pô, certinho, velho. Eu vou dar uma costal aí pro picanha aqui, pra sair no oculante aqui, hein, picanha. Se não entra ar aqui, pô. Ai, ai, ai. Aí sim, né. Aí entra o... O BO, estraga tudo na silagem aí. Vamos dar uma amassada aí, rapaziada. Esse terreno de trás aqui também vai ser pra silagem ou não? Dependendo quanto vem desse da frente, né, ou esse aí que cê tá. Aham. Se fizer um calombou muito alto, eu já vou parar e aí vai ficar pra grãos aí, pra... Ah, entendeu. Pra colher junto com o campo atrás da sede lá. Depende de tudo esse tempo aí. Sim, sim. Ah, mas que saindo é mais umas três caretas sossegadas. Ah, mas eu acho que vai mais até, ó. Vocês tão no começo ali, ó. Você sobe até lá pra cima? É. Então... Eu acho que eu vou começar a subir e descer, cara. Esse negócio aí voltar aqui tá dando muito balão, né. Isso que eu ia falar. Agora eu acho que pode começar a subir, né. É. Eu vou pegar pelo canto ali da estrada, porque eu acho que aqui não... Ah, não. Aqui também tem estrada. Tem pro dois lados. Pode subir reto aí. Já vira reto aí. Um cavalo de palma. Já vou indo pra trás aqui. Vamos ver se eu tenho. Eu ia aguentar subir aqui. Olha aí, tem seis por hora. Seis por hora. Agora aumentou pra oito. Seis? Tá, tá em oito. Vou dar uma segurada aqui, você fala. Não, pode ir, pode ir. Eu ia tá subindo, pra falar a verdade, em sete. Oscila entre seis e sete. Se quiser dar uma seguradinha. Ah, não pode dar. Agora foi oito. O meu... Não, mas manteve, manteve oito. O meu fica oscilando também em seis, sete e oito. Seis, sete e oito. Ah, vai. Ela joga longe aqui esse laje. Ah, aham. É isso aí, moçada. Se laje aí. Ó, quanto tempo não tinha no canal, ó. Tá de volta aí, tá? Se laje. Os parceiros aí, gente boa aí. Dê, Matheus Ficã estreando aí. Quem não conhece os caras aí, dá uma passada no canal deles. Os caras é diferentes. Os caras têm série muito bacana. Série de... E como vocês estão aí, todos nós três jogam no PS4, não é PC. Então, é coisa diferente aí, galera, no farm. Então, vale a pena aí. Porque quem tem o farming aí, sabe que a gente só tem mod europeu aí, por enquanto, né? Dê e Matheus aí, né? Por enquanto só. É, bem complicado, né? Sim. E a gente tá lutando aí por algo melhor. E mesmo assim, a gente consegue fazer umas coisas bem bacanas aqui, galera. Porque a molecada domina aí o paisagismo, sabe fazer uma série bem feita. Então, dá uma passada no canal dos caras aí. O Ficanha tá com a Fazenda Palmeiras e, atualmente, ele tá com a série da Fazenda Klesk. E o Dê tava com a Fazenda América. Tá com a Fazenda BL, que é mapa de PC. Parou, parou, Vitão. Parou? Dê. Aí. Pode chegar aí, Vitão. Já esteou. Tô indo, tô indo. E agora ele vai lançar o Paranazão Norte aí, velho. Então, vale a pena aí. Ficanha, amassa bem, velho. Que tá ficando um calombo do caramba ali. Beleza. Tá meu trator aqui. Tá lá em cima. Só vou descarregar esse aqui. Ô, Ficanha, não solta no começo aí, não. Oi? Solta aqui pra trás, ó, que vai ficar um morro gigante aqui. Tem espaço ainda, ó. O outro lado, né? É, pega desse pallet pra frente. Só que o trator passa aqui, capaz em cavalo. Então, tá ficando um alto em maia aí, cara. É, vamos jogar daqui pra cá, né? Batendo uma marmita lá, enquanto eu tô aqui, velho. Mostrando aqui, velho. Pô, Fio, tô parado aqui, ó. Pelo amor de Deus, velho. Cadê o bazuqueiro aqui? Nossa. Olha lá, galera. Fica com um moscano aí, ó. Olha lá. Meteu um furo aqui agora, velho. Dois caras bazucano e um parado, olha só. Não dá. Dá uma mijada aqui. Ó, o Dano não tá nem na máquina, velho. Tá sossegado. Tô tirando uma água do joelho aqui, Carminha. E aí, galera. Vamos aqui, velho. Ficanha não avisa, pô. Vamos ficar esperto, ó. Ficanha, avisa aí, ó, pô. Eu achei que tu tava ali. Eu ia no mapa, mas parecia que tu tava chivindo, mano. Aí, depois que eu vi que tava aí, não. Ficanha tá cochilando também, ô, tê. É que deu pau no rádio ali, eu tentei ter mudado ali, mas não funcionou. Tem ligado, não deu área. Aqui tu pode ver que é um bachadão que eu vi que cê tava, que não pega se não ganha no celular. Radião PX falhou. Radião PX foi pra um saco. Meio que me. Olha o cinto ali, roda, um bonito cromado aqui atrás, né, cara? Esse é bonito, né? Bonito, ó, reflete, reflete tudo. Falta os... Ah, é que vocês não usam muito, mas esse refletor de cima aqui, ó. Refletir na lata, né? Refletir na lata, é verdade. Quando eu jogava no PC, você emitiu os negócios pra refletir, moço. Vixi, é luz laranjada pra tu quanto é canto. Refletir, é, refletir no caminhão, tá ligado? Sim. Tá bonito até. Ô, Déf, vamos gradear de noite depois daqui, velho? Vamos pegar aí quatro horas da tarde, ó. Pode parar, mano. Pode parar, pode parar. Vai embora pra casa hoje, velho? Pode parar, eu deitar, dormir. Chega, aqueles memes lá, velho. Chega. Tem que... Tem que tacar dúvida na BL lá ainda, nos campos lá de Thay lá, mocele. Verdade, hein? É, Lona tá chegando a 40, 40, cada vez mais perto aí, galera. Pra mim, comer um pó lá, veiaco lá, hein? Comer poeira, hein? Poeira pra cabeça, hein? Bande, compra aquela mascarinha de pintar lá, velho, pra gente lá, senão... Fumou, não aguenta, velho. Já tosse... Já tosse sem ter poeira nos gabinados, imagina. Já tosse por causa de um filtro sujo de ar-condicionado, imagina. É, agora você errou de meio mesmo. Ficanha vai bazucaar pra nós lá. Ficanha vai. Vou. Não já vai, Ficanha. Não já vai. Ou senão, você sabe o que eu vou fazer? Hã? Ficanha já vai fazer um plantiozão de uéia domina o terreno lá, né, moço? Já vai a traiga brandanheira, né? Ele tá colhendo lá. É. Colhou umas duas curvas lá, ele já pega moendo lá, cara. Verdade. As bichas lá. Deixa eu ir devagarzinho aqui, que dá umas... Tum, tchum, tum. Ó, tá deixando os pés de meio pra trás, ó. Tá deixando os pés de meio pra trás, ó. Tá mastigando. Fizendo pra fazer pra moe. Essa aí, com as pombas vinhas, né? Próximo vídeo fazendo pamonha aqui, ó, tá? No farm, vocês já não viram. Vocês viram. Pamonha, corralha e mi assada. Deus do céu. Vamos fazer pai assada. Tchum, já tá arreitando os mião verde ali, já, ó. Eu tava pegando aqui, até o vovinho aqui embaixo, quem aqui embaixo me tinha mais pirando. Pode vir, pode vir, Ficcanha. Nossa, hein, até cá. Deus do céu. Pode roubar a mi, rapaz, vai trabalhar. Dá nem pra roubar os mi pais aí, né? Olha lá, eu fico aí, comendo bronha lá, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Um extrator que apanha pra subir, meu Deus do céu. Eu quero ver o seu serviço de barranco de silagem aqui, depois do extrator aí, ó. Não, tem que ir de areia, não vai. Tem que eu não subir isso aí, não. Vou pra largar o bicho. Ah, amassou bem, velho. Amassou bem, hein? É, ficou lisinho, hein? Ficou lisinho, velho. Só depois, o que caiu fora, eu ia ter que pegar a carga dele e jogar pra dentro dele de novo, né? Na descida e meu trator tá indo em sete por hora. Aí sim, hein? Deve ter que subir agora. Deve ter que subir de mão puxado. Rapaz. Deve ter que subir de mão puxado, só porra. Ah, agora até que vai subir de boa, depois quando tiver uns 60%. Eu acho que ele já não sobe mais. Começa a pesar já, né? Pai, não tá dando quando der, não, na máquina, hein, velho. Você tá doido? Não. Deus, que eu tô indo na moral, ó. Tô nem pegando com barro cheio aqui, ó. Tá indo sossegado, né, velho? Tá indo na manhinha, galera. Boinha. É, o certo pra aguentar mesmo. Tinha que ser três, caretão. É. É verdade. Apesar de ser um silo bagual também, esse silo da minha fazenda aqui. Deus doido, entendeu? Silo de sítio aqui, velho. Tá aparecendo, rapaz? É pra tratar de meia dúzia de vaca, gente. Pelo amor de Deus, hein. Comprar trator e não compram um silo reitado, com um muro em volta, olha. Nossa senhora. Fica aí, depois você busca a bomba costal lá, hein, velho. Você passa a inoculante aqui. Isso. Isso. Acho que não vai escapar, não, velho. Ai, 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 ai. Ficou pegado. Ficou pegado. Ficou cangote hoje, hein, o Matheus. Ficou o Healy. Está em no ar. Está fudido com você. Pra não elonar aqui. Já pode ir vindo. Já pode ir vindo. Já está em 65. Beleza. Vou sair aqui. Olha, a outra, se você conseguir embalar bem, você passa. Ficou um caroço ali que não deu tempo de tirar, velho. Então, já nessa aqui eu já levo. Já vai dar uns 80%, 85. Beleza. Já levo, velho. É, acho que vai fazer silage só essa parte aqui mesmo, né. É, senão vai dar muito. Pode deixar o outro pra milho. Milho grão mesmo. Bastante lá já, velho. Eu acho que vai encher até chegar lá embaixo. Já está em 87%. É, está indo para a terceira carreta. O senhor já foi para... Está indo para a quarta, né. Essa aqui é a terceira também. Agora você vai voltar na quarta. Não, você vai voltar na quarta, né. Ah, é a quarta, sim. Está uma nas minhas frentes. Na verdade. Vai dar certinho. Quando sair ali vai encher. Encheu. Quando saiu, encheu. Já jogou um pouco na linha ainda. É, só terminar isso daí e chega, porque aqui já está grande um monte. Eu acho que dava... Já fica esparramando aí, ô, ficanha. Não precisa voltar, porque aqui o der vai matar nessa carreta aqui, ó. Beleza. Eu acho que eu vou dar mais uma socaidinha ali, porque senão o meu trator não vai entrar. Beleza. Não vai ser... Aqui ele não passa nem a pau no trator aqui. Você tem oito que está pesando que nem um Uno, velho. Parece que eu estou passando de Uno na Silávia, velho. Lá morrer. Perdeu, não está abaixando. Meu Deus, Olívio, dei uma ré, fui para frente, dei ré, fui para frente, parece que eu não estou passando de carro. Nossa. Sei, hein. Está feia a coisa nessa fazenda aqui, rapaz. E ainda ficou um buraco bem aqui no meio. Você cai com o pneu aqui dentro, você dá a careta. Não sabe mais. Tem que rebocar. Tem que rebocar, não sabe mais. É, e não tem mod para rebocar, não, não cai, não. Não tem, é verdade. É, o jeito vai ter que se pegar a carregadeira e... Eu erguei ela para cima. É, eu erguei ela para cima. Acho que eu já gastei uns 30 milhões em paisagismo. Se der. Uhum. Vai e passa o dinheiro, né? Nossa. Vai dinheiro para caramba, velho. Deus me engano. Paranazão Norte, lá? Paranazão Norte. Eu falei um monte Paranazão Sul, Paraná Sul, Paraná Sul. Foi Paraná Norte. Se quiser minha região aqui, é Paranorte. Eu vou falar que é só Paranazão, o mais fácil, né? Sim. Aqui, também, onde eu moro é o Norte, também. É um chimarrão também aí, ou não? Uxi. Eu não gosto de chimarrão, né, mano? Meu Deus, não, aqui é todo o Dishmarão. Eu não tomo, não gosto. Eu prefiro um Tereré. Ah, ficar tomando coisa quente, né? Deus ali, mano. Eu prefiro um Tereré bem gelado, com gelo mesmo. Aí, a coisa é boa. Mas, barra. Mas, barra. Barra. Faltou a CR. CR. Faltou só a CR aqui, né? Olha os caras, rapaz. Estou ficando quieto. Deixa baixo esse negócio. O cara é foda, velho. Os caras são top, velho. Essa máquina aqui tem baralho DCR? Caralho, meu Deus do céu. Os caras eram zero, meu Deus do céu. Vitor, você acha que dá pra subir pra matar essa... Dá, dá, dá. Estava em 85. Aqui não vai dar, pô. Aqui não vai dar, pô. Mata, mata, mata. Ah, aqui eu acho que dá pra jogar, mas... Não ficou tão alto. Está bem baixinho? Eu vou jogar do outro lado aí, na outra entrada aí. Beleza. Está mais baixo aí. Não, mas se quiser jogar mais umas duas caretas, eu acho que tem a vai. Ah, mas vou deixar... Eu acho que vou ter que deixar... Pra fazer metade não compensa, ô... É, também. Acabou essa roça aqui, vai ficar por isso mesmo. E aí eu vou deixar aquela fechada pra grão. E vai plantar pra trás lá grão também. Uhum. Por lá o de cá ficou pleninho. Por lá o de lá ficou... Parece uma escada. Tem que descer uns três degraus. Mas eu acho que foi eu que... Que fui entrar de ré. E a carreta não parou de vascular mais, velho. Ah, tá. E eu com o tratorzinho pequenininho e tava de frente. E você com o demônio, um trator de tamanho e tá de frente aí. Não, eu passei reto. Eu passei... Tá tudo ao contrário. Eu passei reto. E aí eu fui voltar pra tentar ver se ela jogava devagar. Mas ela deu uma tuchada no chão. E erguei esse muro aí, velho. Aí não parou mais. Ué, ficou... Ficou um morinho em cima que não tem como tirar, meu. Passa, passa, passa. Tem que abaixar. Aí, levanta o trator. Parece que tá duro, parece que é pedra isso aqui. Eu acho que já estragou aqui um pedaço do silage. Acho que já tá petrificado o silage. É petrificado. Já tá com a bombinha ali já, né? Sim, sim, sim. Larguei aqui. Eu já tinha arrumado isso, né? Eita, meu pai. Foda. É isso aí, velho. É isso aí, tem que passar o inoculante ali, né? Isso não vai cagar. Eu já tinha passado antes, só não tá, tá me dizendo? Chega aí. Vamos andar essa máquina aí e depois já suba aí em cima. Beleza, Adé. Tô com o mais engraçado, que é meio a bombinha. Tava fazendo... Parece como vai tirar a lei da vaca, sabe? O barulho igual. Ficou meio... Enchendo o barulho de lata, velho. Pô, ficou meio ainda suavizado aqui, cara. Eu acho que dá pra jogar aí. Já daí, assim, pra frente, ela tá jogando, né? Daqui pra frente, né? É. E daí já arruma mais. Aí, ó. Daí quando chegar até no final, aí para com ela. Aí, pode desligar. Daí eu vou... Vou dar mais uma passada contra a torta e eu jogo o resto em cima, né? Beleza. Aproveitar que ela tá um pouco carregada. Voluminha de ré um pouco aqui também. Vem você, vem você. Eu vou subir aqui. Beleza. Só umas passadinhas aqui pra dar uma baixadinha de jogo. Agora eu estou em cima, bem no meio. Tá aparecendo o quanto tá... Como fala aí? Aqueles porcentagem que fica macetada aí já pra você? Peraí, deixa eu ligar aqui, mano. O negócio... Deixa eu descer aqui. Tá 98%. O que falta pra cobrir, né? Não, não. 98% que já tá socado. Isso, sim, sim. É isso mesmo. É, sim. Que aí, antes disso, não deixa cobrir com a lona lá. Carrega ficou firme. Pode jogar. Já deu 100% pra dar pra jogar o resto aqui no meio. Na verdade, vai ter que jogar esse resto que ficou pra fora, vai ter que pegar a carga dele e jogar pra dentro. Jogar pra frente, é. Cara, deu bastante. Só pegar minha diária e ir embora. Já veio aqui já, velho. Acabou o serviço dele. Fica só olhando. Fica pegar meu dinheiro, hein. E tchau. Subi nessa árvore aqui. O móvel do menino lobo. Me jogou silagem na cara aqui. Cara, deu bastante silagem. Deu 257 mil. Vá, cara, vai comer a vontade, hein, rapaz. Nem igual o porco. Olha, as carretas sujou bem, cara. Deixa a esquerda com essas carretas aqui pra não esparramar nos plantios aí depois. Eu suzei desse toque. Olha o Dessa, olha. Oi, Ana. Só de cima aqui, cubano. Só trepado, né. Olha o ficano aí, velho. Eu acho que já tá bom. Isso aí tem que abaixar mais um pouquinho aqui atrás. Aqui atrás, pra ver se não quer abaixar. Com o biquinho aqui, né, que você falou que concretou, né. É, aí pode passar quantas vezes quiser que não abaixa. Vou abaixar aqui agora. O trator que pesa umas 10 toneladas, mas abaixa. O bê que pesa 80 quilos. Eu acho que eu vou pegar a carregadeira pra tirar esse bico aqui. É. Tem que tirar dos dois lados. Aqui na frente eu acho que eu vou deixar um pouco pra ficar bonito até, mas atrás tá muito, cara. É, atrás tem que jogar mais pra dentro. Vou pegar a carregadeira. Na verdade, dá pra jogar dos dois lados aí, quando vai dar mais uma socadinha ele vai sair de novo pra fora. É, mas aí sai menos, né, do que tá ali. Eita. O JCB tá até sem bateria aqui, velho. Tá bem que bateu, pegou. O Dea foi o último a usar ela, né, Dea, no calcário aí. Foi. Ó, o Dea foi tomar água ali dentro do corvo. Tá doer, rapaz? Tomar e ir embora. Morrer. Não vou ter quanto veneno que não deve ter. Ó, o peixe morto ali, ó. Vim, minhas, né? Dá pra jogar tudo mais no meio, né? É. Ufa. Tentar pegar dessa rampa aqui, ó. Eee, carregadeira patinando, não. Aí, até aqui tá bom. Aí, ó. Tem que dar mais uma socada. Ah, não. Eu não acredito. Vai me encabalar essa carregadeira. Ah, eu não acredito, não. Peraí, vou empurrar, vou empurrar. Cheguei Dea, vou empurrar, vou empurrar, empurrar aí. Rapaz, do céu. Não vai, né? Não vai. Ó o braço aí, ó. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, não consegue. Não, não, não consegue. Não consegue. Encosta o peso aí, pode vir, Oscar. Encosta aí, não vai sair, não. É, peso, na verdade? Ah, não tem, né? Não tem, isso é o braço. Vai com a frente do trator mesmo. Rapaz, mas que máquina merda, rapaz. Agora foi, né? Pelo amor de Deus. E agora, agora encabalhou o trator. Eee, meu Deus. É a máquina encabalhou aqui, né? Aí foi, foi. Aí, saiu, ó. Consegui. Agora vai ter que tirar ele de novo aqui, ó. Aí. Ah, não, agora encabalhou o trator novo. Ah, não. Demorei, demorei. Tá braço, subarrando com ele. Vai ficar eu aqui também, Cicanha. Vai ficar eu aqui também. Eu acho que vou começar a gravar agora e põe a do meu canal isso aqui, ó. E aí, galera, olha só. Olha a presa apada. Mas vem com força, os caracadeiros. Basta, desperta. Caracadeira, tá com o motor se hundindo, velho? Pelo amor de Deus. Lugou a frente. Vou erguer a frente o trator. Ela, ela, ela encosta, acolhou o trator, já parla. Vou erguer a frente o trator, velho. Carrega, eu não presta, não. Se tivesse comprado a Neurod, né? Era mais forte, hein? Assim. Aí, galera, eu ia ajudar o Victor no dia de serviço, olha só. O que eles estavam fazendo. Esse barranco aqui, ó. Embala o trator, hein. Olha só. Eu ainda estaria tentando amassar, mas agora foi. Eita, eita, eita. Aí, eu acho que agora vai, agora vai. Peraí que eu tô com mais um pouco na par aqui, ó. Pode jogar o resto aí. Antes que eu encaralhe aqui. O negócio é que não pode parar com o trator. Força é parar ali a fundo no silage. E, moçada bruta, aí, ó. Aí, ó. Meu trabalho não é só meio aqui, pô. Ah, galera, eu não aguento aí, ó. Fizemos uma silaginha hoje, ó. Aí, ó. Só um silage aqui com o nosso colega. E agora começou a dar essas presepadas aqui, ó. Tô lá no silage. Quem pula com o farm não tem atoleiro? Olha aqui, ó. Quem não conhece silage? Nossa senhora. Olha o meu joelho ali, rapaz. Meu Deus do céu. Tem o pescoço de silage, bicho. Olha lá. É, milho. Cheguei em casa hoje, tomar banho. O silage tá dentro das cunhas. Nossa, a butina tá puro o silage aí, já. Pô, fica aí. É o corga aqui, ó. Já pula aqui dentro. Já lava o pé aí, ó. Já lava o pé aqui, ó. A butina. Lava as mãos aqui. Oh, Deus. Chugar um pouco de água na cara. Aí, pronto. Tá bom, já. Esse corga aí, só pra você ver. Ainda vem na privada do Vitão, bicho. Fica aí, não. Verdade, é casa onde que é. Isso aí, eu escortão mesmo, velho. Você vê um crocodilão boiando aí, capa a porta, velho. Ó, a casa dos peão aqui. Aqui, a casa dos peão já deve ser reto lá pra baixo. Já deve ser reto aí, já, velho. É que o Sérgio não tá aqui, senão você vai ver, eu não sei o doido de cachaça. Nossa, Sérgio, velho. Aí, aquele é bruto, hein. Ô, fica aí. Deu 100% pra nós cobrir aqui já? Sim, pode cobrir. Cobra aí pra ver o jeito que vai ficar. É. É, ficou bastante sujeito pra fora. Ah, não tem problema isso aqui. Mais ou menos. Vou jogar uns pneus pra cima aqui, ó. Pra não vir os passarinhos aqui. Nossa senhora, o pneu vai descer embora. Onde que tem pneu, hein? Aqui, ó. Ó, um monte aqui, ó. Não, não consigo pegar. Não, desse lado aqui, ó. Ó, um monte aqui, ó. Vem aqui de onde eu tô aqui, ó. Aqui? Olha como é que vem. Caralho. Isso aqui não pega, não. Eu não sei, mas... Mas eu não tô vendo nada aqui. Não aparece a mãozinha? Eu não tô enxergando nada. Olha os caras. É de tanta silagem, é de tanta silagem que me entrou dentro do zóio e não tô mais enxergando nada. Pura dengue aqui, velho. Esses pneus cortados. Não, e esses pezinhos não dá, velho. É o do lado aí, ó. Aí, onde você tá em cima ali, ó. Aqui, ó. Mas só que eu não sei enxergar nada. Tá vendo aqui? Não. Bom, deve ter bugado pra vocês aí, velho. Tá aí onde você tá em cima aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí, ficando. Não aparece nem a mão pra mim. Tá só a lona. Peguei. Peguei alguma coisa? Pegou. Peguei. Não, tá aparecendo nada, Fergie. Aí, jogou o pneu. Sem ver. Eu nem vi o que era que eu joguei. Eu não tô vendo pneu até agora, irmão. Eu tô muito louco. Os caras tão com o melhor de vista aí, ó. Ô, tio. Peguei. Peguei. Tô com algum pneu na mão aí. Você não tô vendo nada, irmão. Ó, Adé. Ó, Adé. Pega aí o pneu. Tó. Bom, vamos... Ô, galera. Vamos subir aqui pra não encerrar o vídeo. Vai ficar muito grande. Bora. Vamos subir pra onde? Bom, alguém quer dar um recadinho aí antes que a gente cerra? Fazer um convite pra ir lá na série aí. Fica à vontade aí. Pode falar, Adé. Vou falar. Pode. Vamos falar, papo. Então, beleza. Galera, passa no canal The Games. Se inscreve lá. Acompanha os vídeos que agora vai estar mais um aí. Recrutamos mais um caboclo aí que sabe jogar, que joga do nosso jeito aí. Isso é top, hein? Esse amigão Matheus. É o Agroficante. Já passa no canal dele também. Já se inscreve lá. Dá uma fortalecida. Deixa o like, comenta lá. E no canal do Vitão não tem que falar mais nada, né? Já tá quase mil, mil inscritos. Vai ter live, né? Então, galera, fortalece sempre que vocês estão jogando com a gente. Aí, chicote vai estralar, galera. E vocês aí, o pó quebrar mesmo. E... Tá fortalecendo o trabalho, galera. E por trás disso aqui tem muito mais coisas aí. Vou montar meu PC aí. Quando eu sempre tô falando, vai ter mapa brasileiro. Vocês podem escrever isso aí. Verdade, hein? Vai ter mapa, então fortalece o canal aí. Dá aquela mão pra gente aí. Que a gente tá querendo melhorar no console, galera. Montar um PC e colocar mod é fácil. Eu quero montar um PC e jogar mod pra todo mundo usar. Não só quem usa o console, mas também quem... Praticamente quem usa o PC também vai ter os mapas. Então... Com certeza. Todo mundo ganha nessa, galera. Vale a pena aí, galera. Ajudar a rapaziada aí, ó. Tamo todos nós aí lutando pra... Um futuro bacana aí pro farming no console. Então... Ficanha, agora é com você, meu querido. Isso aí, galera. Segue lá. Agro Ficanha. Acompanhe a série que eu tô fazendo da Clás. Tá no quarto episódio, eu acho. É, deve estar no quarto episódio. Nem me lembro mais. Que na verdade eu não tô conseguindo gravar, né? Que eu tô aqui na fazenda aqui do... Do Vitão. Eu deixei só o Mike lá fazendo o plantio. Mas quando eu voltava pros Estados Unidos lá, eu continuo a gravação e mando pra vocês. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o que é like. Liga pro Mike depois lá. E na Cláudia, quando eu bater mil inscritos aqui, vamos tá aí fazendo live, né? Já no primeiro dia, vamos fazer umas 10 horas de live. Vamos fazer o PS4 aí sem fumaça. Meu, 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 tá uns 70 graus aqui, ó. Tô fedendo aqui. Fedendo, fumacendo na casa dela. Como vocês podem ver aí, ó. Uma é Fazenda Class, outra é Fazenda BL, que tá chegando uma série nova aí, o Dead Games e o Agroficanha. Vou ficando por aqui. Agora eu vou lá pagar um litrão pra rapaziada lá, que eles merecem na cidade lá, né? Trabalho bem feito aí. Apesar que no final ali a JCB falhou, mas tamo aí. Um não, né? Vão tomar alguns litrão, né? Ah, vão tomar uma caixa lá na conta da fazenda hoje aí, né? Ah, certeza. Galera, deixa aquele like, passa nos canais parceiros aí, Dead Games e Agroficanha. Deixa aquele like também. Compartilha o vídeo dos caras, comenta e presta atenção no sininho lá, hein, galera. Às vezes sai vídeo lá e o sininho não tá ligado direito lá, vocês não tão acompanhando. Acho que é a mesma coisa. Tamo aí. Deixa eu montar isso aí. Ó, pegado na caminhonete lá. Bora, 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 que eu tô com sede, moço. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu subir lá na caçamba aqui também, velho. Vai devagar, né? Vai devagar pra nós segurar aqui. Vai ir um por hora, mas vocês podem ir um por hora. Vou só 130, só, tá bom. Galera, mesma coisa no meu. Se inscreve aí pra gente chegar a mil. A gente vai tá fazendo live com essa rapaziada gente boa aí, ó. Os caras são fera. Tamo junto. Fica aí, ô, vai devagar aí, moço. Fiquem com Deus. Aquele abraço, galera. Valeu e falou. Falou, rapaziada. Falou, galera. Falou, galera. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada.